Não vou deixar de ser Não vou deixar de levar para ver Não tenho a idade para morrer Sou jovem demais, quero viver Mesmo assim quero ficar Sem fazer nada, sem trabalhar Eu já não quero voltar a ser Esta criança para perder Vou correr até poder Para acalmar o meu doer O momento não chegou, tenho que saber Ainda sou jovem, quero ver Chegou a hora, eu vou ficar Chegou a hora, sem trabalhar É credito no poder De ficar ou regressar Ser criança toda a vida Neste mundo nunca trabalhar Chegou a hora, eu vou ficar Chegou a hora, eu vou ficar Chegou a hora, мол e vai Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora, gel e vai Obrigado.